E mais ainda contato, mais ainda, mais as coisas tudo vai dar certo pra você Confia em Deus, tá? Que eu espero, tá? É, o que eu sonho? Que você tenha mais grande, tá? E ela desce na pás e ela dosa, corpo de touro, não macha de fio E eu já que se torna, é o cheiro da maraca E ela desce na pás e ela dosa, corpo de touro, não macha de fio Autodidata é meu vulgo, se eu aprender a fazer tudo Do meu lado tá o nego, na frente ele é um cúrpio Pegue essa pique, ela aquece minha cama, tá na minha cama, dou dólar E ela tem um burro, tudo pra doida, baita de paz, né, nega? E eu trouxe esses mal, acabou nem na vã Avisei pra família, só falta amanhã Ela cede, ela quer prazer, é diva, tá doida, ela é sim fazer E eu sou o caiba, é só te ajudar, minha quebrança Meu nome nem, e cê quer saber como eu faço direito E é, olha o brilho do vaté, é saber quem foi do bem-fé Meu mano, teu faro, tu quer? Quer love, só liga o der, olha o brilho do vaté É saber quem foi do bem-fé Meu mano, teu faro, tu quer? Quer love, só liga a minha cadela, gêmea E a bad bitch é faname, eu amo Eles querem o segredo da fama Corto sete chaves, toda minha grana E eu corto no bolso da toca essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu jogue esse dog na ar Gaucheta mara la ar Lilialatec na pangela A fuji coru não macha de si Eu jogue esse dog na ar Gaucheta mara la ar Lilialatec na pangela A fuji coru não macha de si Eu jogue esse dog na ar Gaucheta mara la ar Lilialatec na pangela A fuji coru não macha de si Beijo pra você, filhinho amor Boa sorte pra você É o que eu desejo pra você